No vídeo de hoje, vou fazer esta linda florzinha, olha que linda, espero que vocês gostem, tá bom? Se você gostou dessa florzinha, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações e no final do vídeo, no término do vídeo, vocês deixem o seu comentário, tá bom? Então, bora para o vídeo, obrigado pelo carinho. Vou estar usando a fita número 5, 4,5 cm, já deixei adiantada aqui a parte de baixo, tá, são 8 pétalas e também 8 pétalas na parte de cima. Vou precisar de um círculo de feltro, 2 cm, tá bom? Uma meia pérola, 8 mm, tá, vou usar cola quente, mas você pode também estar usando a cola de silicone, tá? E vou usar agulha e linha, linha de pipa número 10, tá bom? Então, vamos começar, já deixei adiantada aqui a parte de baixo, já deixei adiantada aqui 6 pétalas e vou fazer aqui no vídeo com vocês, tá? Uma pétala com uma pinça, essa pinça aqui é pinça de overlock que você encontra em loja de artesanato, tá? Olha, está começando então, olha, vou dobrar as duas partes assim, tá vendo? Agora eu vou dobrar mais uma vez, agora tudo para trás, vai ficar assim, ó, desse jeito. Vou pegar essa ponta, colocar aqui e esta ponta aqui também, vai ficar assim, tá? Aqui dentro, ó, tá vendo? Tem a parte menor, que é a parte do meio, então vou cortar aqui, rente a essa parte do meio, ó. Não chego a cortar a parte do meio, não, tá? Só corto aqui, rente a ela. Ó, vai ficar assim. Essa eu vou fazer com a pinça. Vou pegar o isqueiro e vou selar. Ó, selei bem. Agora eu vou pegar a tesoura e vou recortar aqui, ó, essa pontinha, tá vendo? Prontinho, recortei. Agora é só selar aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui dos dois lados, vai ficar retinho. Assim. Como que ficou linda. Agora eu vou fazer sem a pinça, tá bom? Pra você que não tem pinça, dá pra você fazer também. Ó, dobra aqui. Assim. Agora eu vou dobrar essa parte aqui pra trás. Desse jeito, vou pegar esta ponta aqui e esta aqui, assim. Vai ficar, ó, desse jeito aqui, tá? Tem essa parte menor aqui de baixo, ó. Só vou recortar aqui, rente a ela, tá? Assim. Ó, prontinho. Agora eu vou pegar aqui o isqueiro, ó. E vou selar aqui essas pontinhas. Com cuidado, tá? Pra não queimar o dedo. Ó. Deixa bem selado. Vai ficar assim. Agora é só recortar aqui a parte de trás, ó. Que é essa pontinha aqui. Tá? Vai ficar assim, ó. Agora é só selar e pronto. Essa daqui foi feita, todas essas daqui foi feita com a pinça, ó. Do mesmo jeito, tá vendo? Mesma coisa. Ó. Agora vamos montar aqui a florzinha. Vou passar todas elas aqui, ó. Tá vendo? Assim. No total são 16 pétalas, né? Porque 8 embaixo e 8 em cima. E fica um amor, fica lindo. Você pode fazer também vermelho, rosa, branco. Aí vai do seu gosto, tá? Ó. Prontinho. Estão aqui as 8 pétalas. Ó. Puxei. Ó. Ficaram todas assim, ó. Tá vendo? Ó. Desse jeito. Agora eu vou amarrar. Tá? Não tem nenhum segredo em puxar, não, tá? Só puxar normal. Ó. Vou amarrar aqui. E vou acertar aqui a florzinha. Ó. Tirar a agulha aqui pra ficar melhor. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Assim, muito fácil de fazer. Tá, agora é só dar mais uma apertadinha aqui. E mais um nozinho. E pronto. Já vamos finalizar. Puxar essa parte aqui pra baixo, ó. Olha que linda. Que ficou. E agora é só recortar aqui. Ó. Prontinho, tá? Agora temos duas partes. Vamos agora colocar aqui. Vou usar a cola quente. Tá? Se você não tiver a cola quente, você pode usar a cola de silicone também, tá? Agora eu pego aqui qualquer uma. Tá? Atrás fica assim, ó. Vou colocar aqui. Assim, tá vendo? Agora vamos apoiar, passar a cola quente aqui, ó. Nessa parte aqui de cima, né? E vamos centralizar aqui, ó. A florzinha. Olha que linda. A meia pérola. E vou estar colocando aqui. Olha que linda que ficou. A nossa florzinha. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueça, tá? De ativar o sininho. Se inscrever no canal. Tá? É muito importante que vocês se inscrevam no canal. É muito importante que vocês deixem o like. Deixem um comentário aí no término do vídeo, tá? Vai ajudar muito com o crescimento do canal, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.